Já a Seara ganhou mais saúde. Chegou a Unimed Rondonópolis, no Vale do São Lourenço. O maior plano de saúde. Mais de duzentas clínicas, laboratórios e hospitais conveniados só no Mato Grosso. O melhor plano. Mais de cem mil médicos em todo o Brasil. Sua família merece toda essa tranquilidade e segurança. Planos super acessivos. A partir de quarenta e seis reais e oitenta e sete centavos. Faça já o seu plano Unimed. Três quatro seis um cinco cinco zero zero. Saúde. É Unimed.